Fala pessoal, o Arnaldo aqui para mais um vídeo. Olha só pessoal, embreagem muito baixa, você pisa na embreagem e quando vai colocar a marcha fica arranhando, fica difícil para engatar as marchas, com o pedal muito baixo e você não sabe o que está acontecendo, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar a solução e vou passar muitas dicas para você estar resolvendo esse problema, vale lembrar que se a embreagem estiver muito alta, pode ser o disco da embreagem muito gasto, mas de repente ela está muito baixa e você não consegue engatar as marchas direito, vou passar várias dicas para resolver o seu problema, então fica no vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para dar aquela força e Deus abençoe cada um de vocês. Então pessoal, vamos lá. Primeiro, primeiro ponto é descobrir se a sua embreagem é hidráulica ou a cabo. De repente você não sabe, então o primeiro ponto é descobrir se ela é hidráulica ou a cabo. Então para isso, vamos aqui na frente. Bom pessoal, aqui na frente vai ser fácil de vocês observarem se a sua embreagem é a cabo ou é hidráulica, porque se for a cabo, não vou conseguir mostrar nesse carro porque ele é embreagem hidráulica. Mas é fácil de identificar a embreagem a cabo porque vai vir um cabo lá do pedal da embreagem aqui para o atuador da embreagem que fica aqui embaixo. E na ponta do cabo tem um regulador, tem um ajuste. Através desse regulador você vai deixar a sua embreagem mais alta ou mais baixa. Então é muito simples fazer a regulagem da embreagem a cabo, ok? Embreagem a cabo, é tranquilo. De repente a sua embreagem é hidráulica. A embreagem hidráulica, pessoal, você vai conseguir identificar através de um tubo, de um flexível que sai aqui de cima. Aquele tubo que está ali, esse tubo. Alguns carros é do lado, outros é daqui, vai depender do modelo, mas aqui você consegue ver o tubo. Isso significa que a sua embreagem é hidráulica. Se sair um flexível aqui do reservatório do fluido de freio, a sua embreagem é hidráulica. Esse tubo vai lá para o pedal da embreagem, ok, pessoal? E aqui no atuador da embreagem, ao invés de ser um cabo, é um tubo também flexível e na ponta dele tem um parafuso para fazer a sangria do sistema. Descobriu que a sua embreagem é hidráulica, agora vamos para os pontos aqui que podem resolver o seu problema. Ebreagem a cabo, regulagem é tranquila, você faz aí sem problema nenhum. A embreagem hidráulica, se o seu pedal está baixo, aí já é outra coisa. Você, primeiro ponto, embreagem hidráulica com o pedal baixo. Primeiro ponto que você precisa observar, em primeiro lugar, é aqui no fluido de freio. Você precisa verificar se o fluido de freio não está muito velho. Porque o fluido de freio, pessoal, ele é higroscópico, ou seja, ele absorve umidade com o tempo e vai perder as suas características. Então, tome muito cuidado. O fluido de freio precisa ser trocado a cada dois anos ou a cada 20 mil quilômetros. É muito perigoso. O carro perdeu o freio porque o fluido de freio está muito velho e perde a eficiência. É muito cuidado, pessoal. Então, vamos supor que você fez tudo isso, verificou o fluido de freio, tudo novinho, fez a sangria. Detalhe, pessoal, é muito comum as pessoas trocarem o fluido de freio e fazerem a sangria somente do freio, das rodas. É necessário também fazer a sangria da embreagem, pessoal. Aqui do atuador da embreagem, porque se fizer só das rodas, o fluido velho aqui, no flexível da embreagem, vai continuar velho. Então, faça também a sangria do atuador da embreagem, tá ok? Para não incorrer aí problemas. Então, o que acontece? De repente também você trocou a embreagem recentemente e depois que você trocou a embreagem, o pedal ficou baixo. Pode ser possíveis bolhas de ar no sistema, pessoal. Faça a sangria da embreagem. Pede alguém lá dentro para bombar o pedal da embreagem e você abre o sangrador aqui para tirar as possíveis bolhas. Tá ok? Cuidado que pode ser isso aí. Muito simples de resolver, se for esse o caso. Tá ok, pessoal? Dica de ouro aí para vocês. Então, vamos supor que você fez tudo isso. Colocou fluido novo, fez a sangria de tudo e o pedal continua baixo. O que pode ser, pessoal? Pode ser possíveis fugas, galera. Pode ser possíveis fugas, vazamento. Verifica a roda do carro para ver se não identifica nenhum tipo de vazamento. Tá ok? Tira o tambor da roda traseira. Tira a roda, tira o tambor. E verifica o cilindro da roda que fica junto às sapatas. Ou conhecido mais como burrinho. Verifica se não há vazamento também. Pode ser algum tipo de vazamento. Vamos supor que você verificou tudo isso. O sistema tudo trocado ali, o fluido de freio. Fez o sangramento, tudo o sistema. Tranquilo. O pedal continua baixo. Não há fuga, não há nada. Aí pode ser parte hidráulica, pessoal. Pode ser o atuador do pedal lá. Ou o atuador da embreagem que fica aqui. Aí já é mais complicado. Pode ser defeito nesse atuador aí. Aí o que você precisa fazer para estar verificando isso aí. Você vai vir aqui. E você vai pisar aqui no pedal. E deixar o pedal levemente pressionado. Só um pouco. Se você sentir o pedal afundando. Se ele não estiver rígido, duro. Você sentir ele afundando. Automaticamente é possivelmente o seu cilindro. Ou aqui o atuador do pedal da embreagem. Está danificado. Que aí já é outro problema. Já é mais grave. Verificando tudo isso. Essas dicas todas que eu passei. Possivelmente você vai conseguir resolver o seu problema. Vai conseguir identificar o defeito no carro. Com certeza, pessoal. Então eu espero de coração que você tenha conseguido resolver o seu problema através desse vídeo. E que Deus te abençoe e te proteja aonde quer que você vá. Um grande abraço. E curta, comente e compartilhe. Para que mais pessoas sejam beneficiadas. Mais pessoas sejam alcançadas com esse vídeo. Um grande abraço. E Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.